Engole, engole, engole Engola é pra não perder o dinheiro Engola é pra não perder o dinheiro Engola é pra não perder o dinheiro Engola, engole O salgado é mais roso Tá mais rando, bloco Chama o galo cego aí Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo, pega o galo, pega o galo É a mãe Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vocês estão acompanhando aí esses dias, né? Com os lelé da cuca Com os meios a zoar do juízo Qual vai ser a resenha dessa vez? Vocês sabem que tem uma galera Que esses doidos gostam muito São doidos, mas não são nem tantos O que é que eles mais gostam? O povo não diz que doido rasga dinheiro, né? O que eles mais gostam É isso aqui, ó Então o que é que a gente vai fazer dessa vez? Gente, tá aqui Uma empresa de salgados Entrou em contato Aqui salgados Né? Mandou uns salgados Para os meninos Comer Enroladinho de salsichinha E Coxinha Eles vão comer Se deliciar E fazer a divulgação E cada um ganhar o seu Né? O faim ri Mas só que vocês sabem A gente não pode Simplesmente dar um salgado A essas pessoas, né? Aí a gente tem em mão O que? Uma seringa E uma dipirona E um sonho Temos uma dipirona Uma seringa E um sonho Vamos injetar Vamos injetar Nova zero Cabarço Vamos injetar A dipirona Nos salgados E dar para o menino provar Daqui a pouco eu volto Senão vai demorar muito Deixa eu encher aqui a seringa E você não pensa que Deixa eu gravando aí Quando a coisa acelera o vídeo Mas vocês estão pensando Que a gente vai botar água Vamos botar É para lascar É a dipirona mesmo É bom que a gente Vinha uns comentários aí Da galera disso Rapaz Isso aí é bom que Esses vão demorar A pegar febre Esses vão demorar A ter febre Porque O que já tomado De dipirona nos vídeos Nunca mais tem uma febre Na vida Olha Vamos acelerar o vídeo Para não demorar muito Toma aqui Segura aqui Por favor Pode Ué 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 Vamos achar isso aqui Por uma febre É Se eu estou pensando Que é brincadeira Vocês vão ver Como vai voltar aqui Vamos injetando aqui Logo uma salsichinha Logo Nas pontas Que é onde mora De um lado E do outro O que sobra A gente já tem sim De um lado Essa aqui vem mais E do outro Eu acho que eu vou fazer Um curso aqui Enfermagem Eu estou aplicando Uma injeção Porque é enfermeiro Se morder na ponta Das coxinhas Se lasca Se morder no fundo Também Ninguém começa Uma coxinha pelo lado Ou pelo bico Ou pela ponta Tu gosta de começar Comer a coxinha Por aonde Pelo bico Ou pelo fundo Toma um pouquinho E tome mais Um bocado Do lado Para garantir E vamos injetando Tome do outro lado Para não correr o risco De eles acertarem Um lugar Sem Ter A de pirona Ei Vamos chegar lá Nós dois Com dinheiro Para ver se eles Vai querer A companhia resenha Isso aqui Eu não vou deixar De vacilo Né Vou tampar E vou guardar aqui Para depois jogar fora A companhia Vamos embora Quando chegar lá Não sei rumo Vem Tamo junto Ah galera Chegando agora Onde eles estão Conversando Onde eles estão Vou dizer ele Que vim da rua Fui salgado Tu tenta pegar Outra imagina Ali com quem Não quer nada Tá ali Aqui longe Olha Olha Estão cantando Dodô Chegou aqui Dodô O outro Doit Tirar com o birol Vai ser Para os quatro Amém Outra pra mim Outra pra mim Outra pra mim Um pás Que tá vendo Que eu tô vendo Um pás Que eu tô vendo Um pás Tem mulher É do salão De cocheco Mas vai mudar Essa perigo Outra pra mim Outra pra mim Acho que é isso aqui Viró Não tá Cheio aí Dodô Opa Chega as que horas Rapaz A gente fez isso Rapaz A ponte chegou A gente vai lançar CD Olha Ô capa Ô capa de sorte É Dodô Vem bicho Chegou Chegou mesmo Na hora Você não sabe Eu não fui na rua Não fui lá no centro Apoio pessoal O pessoal Entrou em contato Comigo Me viu lá Adivinha pra que Olha Uma empresa De salgado Pra vocês divulgarem Sabado Não vamos Tê-lo depois não Tem alguma coisa Tem alguma coisa Me arrepeito Eu nem agora Tem Ô viró E não é isso E não é isso que eu tenho a dizer a vocês A mulher Afasta Olha Olha A mulher Eu vou botar Eu vou botar Um cartão Tá Olha Escuta Deixa eu ver vocês A mulher Me viu na rua E disse Rapaz Adorei o trabalho De vocês Eu tenho uma empresa De salgados Pergunte aos meninos Se eles conseguem fazer uma publicidade pra mim Do meu salgado Eu mando um salgado pra eles Eles provam Faz um vídeo pra mim E eu distribuo oito mil reais Pra ele dividir Oito mil É dinheiro demais Pra ele dividir entre os quatro O senhor O senhor O senhor O senhor É dividir cedinho É mil, quinhentos Mil, quinhentos Mil, quinhentos É dois e dois e dois Dois e dois Tem os encargos Tem os encargos Tem os encargos Tem os encargos Tem negócio de ser mais perto que o outro Não E se o vídeo não for aprovado É pass... Hã? Não se o vídeo não for aprovado Então, escute Escuta Não vem o que aconteceu Vocês Ela pediu o seguinte Ela pediu É isso aí Cala a boca Ela pediu o seguinte Faz o vídeo Manda pra ela E ela aprova lá Pronto Ela aprovou Faz o Pix E se não aprovou Já aprovou Aí se ela ficar Eu trabalho é pro dinheiro E aí Aí justamente Eu falei Eu falei Se não aprovar Escuta Eu falei 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 Olha Veja só Os meninos trabalham dessa forma Eles são sempre desconfiados Porque o povo já engolou Porque o povo já engolou Já engolou amarelo uma vez já Aí ela disse Não, então faça assim Eu vou mandar uma garantia Eu vou mandar Um calço Hum? Um calço Que calço? Que calço? Vocês estão falando? Ela disse Eu vou mandar Eu vou mandar 10% do valor 10%? É Aí ela mandou Ela mandou 10% de 8.800 10% de 8.800 Aí ela mandou Os 800 Espera aí Aí a raiva começou A raiva começou A raiva começou É Rapaz Confirme Porque Oi Sou fã Botar a asa na minha corda Pra ser um homem Como é história? Como é história? Vamos embora Vamos embora Eu sou mais doido de Eu sou mais doido de É melhor que é Vem cá por eu É que é menino? 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 Calma Ó menino Ó escuta Vamos fazer Ele tá dividido Vocês acham Vocês acham que eu tenho condição Calma pra vocês É que eu tenho dinheiro Viral, Viral Só pega e não paga Viral Você não vai roubar Você vai pegar e não vai pagar Quem vai entrar? Bora Então faz assim Os outros 7.200 Vai ficar comigo Porque ninguém vai querer fazer Eu vou embora Não dá certo É uma peitica pra fazer Quem disse que ele ia fazer? Hã? Quem disse que ele ia fazer? Você já começou errado Dar o dinheiro a ele Já começou errado Vamos fazer ou não? Vamos fazer Aí ele vai levar os 7.000 Bota o lado de pagar Vai levar os 7.200 Vai levar Pode deixar ele levar Não dá certo não Ó escute mesmo Quem vem Quem vem Ó escute mesmo A mulher vai mandar Ela mandou Ela mandou Coxinha Pra mostrar que é uma das melhores de lá Mandou também Coxinha? Enroladinho Que coisa? Enroladinho Mandou Vem pra cima Agora não É uma coisa dessa Olha Dois enroladinhos, Biró E duas coxinhas Pra vocês fazerem a publicidade Sabe? Aí vocês faz o vídeo Tudinho Morto de uma vez Faz o vídeo E manda pra ela Entendeu? Pera aí Pera aí rapaz Senta aqui Senta aqui Senta os quatro aqui Senta os quatro aqui Agora escuta Ela pediu Escute bem Se não não vai ganhar 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 Vem pra pé Vem pra pé O resto do dinheiro Vai ser o pix da conta de cada um Só se fizer bem feito Ela descreveu o seguinte Os quatro mortos de uma vez Não tem o negócio de Ana Maria Braga Tem Que delícia Passa por debaixo Passa por debaixo Passa por debaixo Passa por debaixo É isso Vocês sentem aqui De fileirinha E eu vou começar a gravar Aí quando eu começar a gravar Vocês Aqui tem salgado Entendeu? Aqui tem salgado Aqui tem salgado Aqui tem salgado O nome da empresa Aqui tem salgado Aqui tem salgado Aí mora os quatro de uma vez E manda pra ela Entendeu? O melhor da região Senta aqui Biró Senta aqui também Um por um Tudo sentado Será de fileira rapaz Vamos começar a gravar aqui Um por um Vai querer o que? Um por um Você dividiu entre vocês A coxinha Não é pra morenão Beto vai dizer Deixa você trabalhar Você trabalhar esse negócio Sim Beto vai dizer Aqui tem salgado Dodô Aqui tem salgado Aqui tem salgado Eu digo Aqui tem salgado Melhor que tem Aí morde Entendeu? Entendeu? Cada um pega o seu? É por isso que eu tenho que ganhar um negocinho a mais Porque eu sou Bora, bora, bora Ei Biró, viró Sente, sente Vai querer roubar Sente, sente 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 aqui Sente aqui Se não prestar eu tô no chão Ô Netinho no caso começa lá de Beto né Começa lá de Beto Começa lá de Beto É isso que eu sei trabalhar Tô todo mundo preparado Vai mandar lá pra ela Pera aí Pera aí Três, dois, um foi Aqui tem salgado Aqui tem salgado Viu? E aqui tem salgado Aqui tem salgado Melhor que tem E aí Vai tá mais ganhando um pouquinho Ele tá mais ganhando demais Tá mais ganhando Tá mais ganhando Vai tá mais ganhando Ei, não pode dizer Ei, ei Não pode dizer isso não Senão o mole não vai gostar não Eu tô mais ganhando Que salgado ruim Da desgraçada Não tem aqui dentro É porque eu tava no quarto Não dá bora E já viu o salgado A mais ganhando A mais ganhando desse A mais ganhando desse É feta Só tem que preta Ei, ei Ei O pior do salgado É aqui salgado Não, não diga isso não Diga ela de quê? Ei, ei Diga pra ela Diga pra ela Essa mulher Aqui tem salgado O quê? Aqui tem salgado Aqui tem salgado Aqui tem salgado Aqui tem salgado Aqui Tá rindo? Aqui, aqui, aqui Aqui tem a... Aqui tem salgado Então, então, então faça assim Diga a ela que pega a publicidade dela Então faça assim, me dê o dinheiro que me pegou Vai dar dinheiro nada Vai dar dinheiro a ela e a gente tem que ter a publicidade E a gente tem que ter a publicidade Vento, pega o dinheiro para a gente devolver ela Dinheiro não quer fazer publicidade? Que dinheiro para vender ali? Ei, 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 ei Você sabe? Por que? Não vai pra mim Não vai pra mim Não vai pra mim Quer roubar o dinheiro? Quer roubar o dinheiro? Quer roubar o dinheiro? Fala assim Fazer o que? Oh, 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 oh Então quer dizer que você não vai querer, é? Eu quero ir para o inferno Com seu salvado Então eu vou ter que O pior salvado que eu já vi a minha vida Eu vou ter que Eu vou ter que Então eu vou ter que voltar lá e dizer ela que não acertou Vai dar, viu? Manda ela ajudar a divulgação dela Na casa do ca... Põe aí A gente tem que ter divulgação A gente tem que ter o dinheiro A gente pode devolver o dinheiro a ela Porque eu não quero mais dinheiro Pega aí 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 Kopinho com o dinheiro E não quiseram a publicidade não Você vira aí de pirona pura Deixa eu dividir a resenha Fazer que esse modo de doido Vamos embora Tamo junto Vou voltar lá agora Na mulher da cidade Lá pra dizer Ela comia no que isso